Aqui está no... Oh, oh, não, 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 não. É de 50. Oi, gente, tudo bom? No vídeo de hoje, a gente abriu uma loja de brinquedos e eu comprei essa LOL Bigger Surprise. Gente, esse vídeo tá muito legal e divertido. Você vai deixando seu like, se inscreve no canal e clica no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. O vídeo vai começar. Bem-vindo ao Mundo da Vivi. Oi, bó. Bom dia, bó. Bom, menino. Bom dia, bó. Bom dia, bó. Bom dia, bó. E aí Nossa que legal Ups, vai fazer slime E olha Esse mini, esse pé de mini gigante Nossa, dá pra guardar Tanta bala aqui dentro E olha Esse kit da escola de Our Generation Que lindo Ah Uma sessão de LOL E a LOL Mais desejada do momento O Bigger Surprise Eu quero essa Que linda Nossa, essa casa de LOL Muito linda Nossa, quanto é essa? É 50 Eu quero comprar essa LOL Bigger Surprise 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 Xiii Não tem o suficiente Ding, 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 ding Mas eu quero essa LOL Não pode Que isso? Ah, abre Olha A areia do LOL Olha como é legal essa areia Ai Ups A can't A can't A can't A can't A can't A can't Um 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 Tudo bem Tá bom Obrigada Ufa Já espirei a loja inteira Até virei de esperar Isso não parece estar organizado Acho melhor arrumar Terminei Tudo bem, vamos trabalhar Obrigada Agora vou poder comprar essa loja R$50 Você pode trabalhar pra mim Ah, tá bom Oi, Bob Hoje quem vai cuidar de você sou eu Seja um bom menino Como você foi um bom menino Eu vou te dar um piscotinho Você deve estar com sede Prontinho Eu sei que ainda não tá na hora de você comer Mas já que você se comportou bem Eu vou te dar uns biscoitinhos Aqui está Sua comidinha favorita Aqui, aqui, aqui Um biscoitinho Um biscoitinho Dois biscoitinhos Dois biscoitinhos Aqui está Aqui está Só tem 20 É 50 Não dá, Bibi Ah, tá bom, tá bom Pode trabalhar pra mim Tchau, tchau Tchau, tchau Muito obrigada! Agora vai dar! Ah, eu não tenho o suficiente! Tá bom! Você pode trabalhar? Já sei, já sei! Eu posso trabalhar pra você! O que você quer que eu faça agora? Ai... Eu não tenho o suficiente! eu acabei de fazer o trabalho agora com certeza vai ter que dar aqui está chloe é que bagunça tá aqui é melhor começar agora com a mão O que é isso? Prontinho! Terminei! Obrigada! Acho que dessa vez vai dar certo! Um, dois, três, quatro, cinco! Aqui está o Tupu! Uau! Caralho é Tupu! Consegui! E agora vamos abrir o LOL! Mas só no próximo vídeo! Então, gente, foi isso! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Lembre-se de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos no Facebook e no WhatsApp! Pronto que a Coco Chloe tem o canal que não é brincando com a Chloe! Vai estar aqui nos cards! Dá uma passadinha lá, se inscreve e assiste os vídeos! E fiquem ligados para assistir a parte 2 assim que eu postar! E aí Tupu! 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 Tchau.